Essas imagens que o jornalismo da Record TV Goiás conseguiu desse caso que nos chamou muito a atenção. Por quê? Olha só, assista comigo. É tudo muito rápido. Esse rapaz de vermelho, infelizmente, foi baleado e daí alguns minutos ele perdeu a vida. Esse rapaz de vermelho, vem aqui comigo, Dudu, ele é um fisioterapeuta. Era, tinha 42 anos. Um rapaz, um homem, sem passagens pela polícia. O Adriano. A família quer saber o que levou o Adriano a ser executado de forma cruel. É mistério, agora, na tela do Cidade Alerta. A mãe está muito abalada, até anestesiada, sem entender o que aconteceu. O primeiro momento nós achamos que passou na cabeça que era assalto, pela notícia que chegou aqui. Aí, depois, estão falando que não foi assalto. Chegou uma pessoa lá, de moto, né? Chegou duas pessoas. O cara entrou de capacete e tudo, ninguém reconheceu, ninguém... Já chegou e, atirando nele, falando que iria morrer. Adriano de Oliveira Arantes era fisioterapeuta, solteiro e não tinha filhos. Morava com os pais na região do bairro Feliz, em Goiânia. Não falava muito da vida pessoal. Uma pessoa calma, boa de conviver, de convivência com todo mundo, com a gente. Às vezes, assim, entre famílias, às vezes tem algumas coisas, porque é normal, né? Mas eu não tinha nada de... Não tinha nada de normal, não tinha vício, não tinha nada, sabe? Uma pessoa carinhosa com todo mundo. Era um dia comum, mas a mãe sentia algo diferente. Ele chegou do serviço, aí ele foi chegando e falou, Ô, meu filho, chega aqui, eu tô com muita saudade de você ainda, me dá um abraço. Aí ele foi lá no sofá, no cantinho ali, me abraçou, me beijou, eu beijei ele também. Aí ele falou, Mãe, já tô saindo de volta pra atender, mas daqui a pouco eu chego. Quando ele chegou, tomou o banho dele, foi comer o pastel, era umas nove e meia, mais ou menos. Ele saiu, falou, Mãe, daqui a pouco eu volto. Aí veio a notícia. Era mais ou menos nove e quarenta da noite. Pra ser mais exato, a câmera de segurança, essa aqui, ó, apontava nove e trinta e oito. O Adriano, quarenta e dois anos, nascido aqui na região do bairro Feliz, ele, que era fisioterapeuta, chegou a estudar medicina uns anos atrás, parou porque o curso tava caro, tava pegado, coisa de dois anos aí. Faltando dois anos pra terminar, ele trancou o curso dois anos atrás. Naquela quarta-feira, ele trabalhou normalmente, atendeu, ele atendia os pacientes aí em fisioterapia em casa. Fez os seus atendimentos e aí chegou na casa dele, que fica aqui próximo, por volta das nove horas. Lá ele chega, toma um banho e sai, como ele quase sempre fazia. Ou ele vinha aqui na pastelaria pra lanchar, ou ele ia no espetinho ali, na jantinha, pra depois voltar pra casa e aí seguir sua rotina. Ele, tava mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. A moto dele, inclusive, tava estacionada aqui. Ele conversava com dois amigos aqui. Foi quando o motociclista, o Garupa, na verdade, dois homens em uma moto, param mais ou menos aqui próximo a essa árvore. O Garupa desce, ainda com o capacete, e quando o Garupa vem aqui, o Adriano Dali, parece que já reconhece o homem. Ele reconhece o homem, porque, mesmo estando com o capacete, dá pra ver a forma que ele se assusta, quando ele vê que alguém tinha descido da moto. Nisso, de imediato, somente ele, os outros dois, parece que nem tinham visto, ou talvez não esperavam. E o Adriano, talvez, já esperava, talvez ele já tivesse recebido alguma ameaça, algo assim, porque a reação dele é muito rápida. Assim que ele vê o homem descendo, ele corre pra cá. O Aguimar vai vir aqui comigo? A parcelaria tava aberta. A reação dele foi, de imediato, correr e entrar lá dentro. O homem vai atrás. O Adriano chega a descer ali, ali dá pra ver a cozinha. Fica num nível mais baixo. E aí, quando o Adriano consegue descer a escada, o assassino desce junto. Ele dispara seis vezes a queima-roupa contra o Adriano. O assassino sai por aqui, monta na garupa da moto e vai embora. Da mesma forma, como as imagens mostram, o Adriano já baleado, ele sai aqui, ali atordoado, numa tentativa de pegar a moto, não consegue. Vem pra cá, volta. E aí, ele é acolhido pelas pessoas que estavam aqui. O socorro é chamado, como ele é muito conhecido aqui, o pessoal chama a família, a família dele chega primeiro e o socorro demora. Demora um bom tempo pra chegar. Quando o socorro chega, o Adriano é reanimado, colocado dentro da ambulância. Quando ele entra na ambulância, a parada cardíaca acontece. E aí, ele é retirado da ambulância e uma nova reanimação é tentada. Mas, infelizmente, não tinha mais jeito e ele perdeu a vida. Testemunhas disseram em depoimento à polícia que quem atirou disse, abre aspas, hoje você morre de qualquer jeito. Fecha aspas. Adriano foi enterrado na quinta-feira. A polícia civil ainda não quer falar sobre a investigação. A família espera respostas. Eu acho que nós merecemos saber, sim. Porque mesmo que eu sofra sabendo a verdade aí, que eu não sei, porque o trem foi muito trágico, né? Muita violência. Então, eu quero sofrer, mas eu quero sofrer sabendo. Sim. 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 Sim.